Oh, 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 canta galera, canta galera, e eu sou azul até morrer Bate no peito e canta galera Canta galera, canta galera, e eu sou azul até morrer Oh, 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 canta galera, canta galera, e eu sou azul até morrer Bate no peito e canta galera Canta galera, canta galera, e eu sou azul até morrer Canta galera, canta galera, e eu sou azul até morrer Canta galera, canta galera, canta galera, e eu sou azul até morrer